Estamos de volta com mais um bloco do Papo de Juventude de hoje. Como prometido, vamos falar um pouco sobre o impacto da pandemia nas livrarias e bibliotecas do país e também um pouco como os livros e a cultura são um caminho de esperança para um futuro melhor. Gente, continuando o nosso papo, eu queria falar para o Rodrigo, contar para a gente um pouco do que foi essa pandemia, de como essa pandemia impactou a Folha Seca e outras livrarias de rua aqui na cidade do Rio. O ideal seria que a gente estivesse em casa, mas a ausência de políticas públicas e de incentivos para que os trabalhadores não circulem não existe realmente. Eu considero um privilegiado porque ao longo do tempo não tem muita gente que tem um carinho muito grande pela livraria. A livraria realmente é um comércio um pouco diferente. As livrarias já são um comércio um pouco diferente, porque tem um afeto envolvido e as pessoas realmente estabelecem relações afetivas mesmo com o livreiro, com o espaço da livraria. Isso é muito importante. A livraria que não consegue isso, geralmente, ou vai ser apenas um comércio mesmo, mas acho difícil que elas sobrevivam. Geralmente, elas têm esse pano de fundo, ao contrário das grandes cadeias, que não têm muita alma. Mas, enfim, por conta dessa... Enfim, dessa mara de pessoas que ajudam, eu consegui me manter e ficar ao máximo de tempo fechado. Eu acho que o ideal seria a gente estar fechado agora. As pessoas estão abrindo e eu sofro um pouco de pressão também para abrir, no sentido de que a rua precisa estar com... Mas eu acho que o ideal seria que as pessoas estivessem em casa. Então, eu fiz uma campanha de venda antecipada de livros. Não foi vaquinha, nem foi crowdfunding. Foi uma campanha em que as pessoas poderiam comprar livros antecipadamente, que pagavam esses livros antecipadamente. E a minha ideia era que, em agosto do ano passado, eu reabriria, a gente já tendo superado a pandemia, imaginava-se. Em agosto, eu ia entregar as recompensas e a vida ia seguir. A campanha foi um sucesso, mais de mil colaboradores, foi um barato. Eu coloquei para vender, a pessoa obviamente pode escolher o livro que ela quiser depois, mas eu sugeri livros da minha editora, coisas que eu já tinha em estoque. Então, deu uma movimentada no meu acervo, foi muito bom. Só que a pandemia não acabou. A grana durou até dezembro, muito mais do que eu imaginava. Mas, enfim, estou conseguindo me segurar ainda, essas agendas foram super importantes, mas eu não consegui entregar as recompensas ainda. Praticamente, 20% das recompensas eu entreguei. E eu já estou precisando fazer outra campanha. Mas, enfim, esse é outro detalhe. Eu estou mantendo um horário reduzido de funcionamento. A minha região é uma região que não é residencial. Então, lá está muito erro. Então, diferente de outros lugares que está havendo uma movimentação de pessoas, o que eu acho errado, mas as pessoas, como não tem política pública, têm que trabalhar, têm que fazer as coisas, têm que sobreviver. Mas, então, estou fazendo esse horário reduzido e estou conseguindo me segurar por conta desse grupo de amigos e de frequentadores que me apoiam. Eu tenho feito pequenas entregas de bicicleta ou de carro, têm evitado pegar transporte público por conta da pandemia. E está dando para sobreviver. Nesse contexto, todas as vivarias tiveram muitos problemas e a gente acabou criando esse coletivo que você comentou, que eu gostaria de falar um pouco dele, porque é muito importante essa união de todos. A nossa ideia é juntar iniciativas bacanas, tentar pensar alternativas para essa situação que a gente está vivendo. Então, a nossa primeira ideia foi essa ideia de se juntar a bibliotecas comunitárias ou municipais para que nossos frequentadores e clientes, os que são desejosos de ajudar essas bibliotecas, comprem livros nos nossos estabelecimentos para estabelecer esses acervos. Estou até conversando com o GECED, a gente fazer uma parceria. Enfim, eu acho que essa ideia vai ser muito legal, porque a nossa ideia é fortalecer a cadeia do livro. Então, isso vai ser bom para as editoras, isso vai ser bom para as livrarias, vai ser bom para a biblioteca. Esse projeto foi a ideia do Marcos, da Argumento. Ele já fazia isso com algumas bibliotecas que ele tinha conhecimento. E agora a nossa ideia é propor isso para a Prefeitura, alargar essas parcerias. muitas empresas vão ter interesse em ajudar. O Marcos até já conseguiu muitos apoios, parece que já tem uma grana boa. Alguns frequentadores meus já me procuraram, alguns já me deram dinheiro. Estou guardando aqui na gaveta, o negócio veio... Porque meu negócio sempre foi muito artesanal, se eu puder chamar a Sinop, porque é profissional, mas é amador. Tem um viés que é mais dessa coisa, que inclusive é tudo que eu quero cultivar e que eu não quero perder, mesmo sabendo que a gente está no sistema super... capitalista mesmo, eu sou um comerciante, não posso perder esse norte de... Mas eu também quero contribuir e não perder esse outro lado que as livrarias têm, e que eu acho que é tudo que a gente tem. É interessante o que você falou, que esse trabalho do coletivo está sendo muito importante, porque ele está ajudando os dois lados, as duas pontas, nesse caso, nesse trabalho que vocês estão fazendo com as bibliotecas comunitárias. É um projeto que ajuda, é um coletivo que ajuda. Tanto as livrarias de rua, que como você falou, foram muito impactadas pela pandemia, a gente está aqui no centro da cidade também. A gente vê que as pessoas não... Tem muito menos pessoas circulando nas ruas, então, para quem é comerciante, quem precisa dessa movimentação, está muito difícil, então é uma iniciativa que estimula a compra desses livros, dessas livrarias, e ao mesmo tempo, ajuda as bibliotecas, que também são tão importantes, tão essenciais, como o Jessé falou, para levar para as crianças, os jovens, poderem começar a ter acesso a isso antes de você, para as pessoas poderem realmente ter acesso à literatura, ainda mais num momento como esse, como o Jessé falou no primeiro bloco, de pandemia, que as pessoas estão meio que jogadas num imenso vazio, que não pode sair de casa, a criança não vai para a escola, e fica sem ter o que fazer, sem ter ali nenhuma estrutura para essas pessoas poderem viver, ter acesso a lazer, a cultura e tudo mais. Jessé, nesse caminho, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das pessoas construírem junto, o Rodrigo falou um pouco disso, das pessoas se unirem e se ajudarem, então, para você da Biblioteca Marginal, é muito importante isso, que as pessoas colaborem, façam doações, fala para a gente como que as pessoas podem ajudar a Marginal. Então, quando a gente montou aqui a biblioteca, na verdade, não foi o Jessé sozinho, foi um grupo de artistas, que se juntaram aqui da região, tem um DJ, o G. Naldão, a Mila Pedraza, que toca numa banda, a banda da SD, tem o Rafael Agente Lido, tem o Mágico, o Lá de Urucana, que é o Palhásico, foram artistas que se juntaram e já que não tinha como fazer os eventos, que eles participavam, tinha parado tudo, a galera se viu na necessidade também de fortalecer alguma coisa para manter a cultura viva, manter a chama da cultura viva. E quando a gente fala, a gente abre para o público para ajudar com doações, as pessoas pensam que a Biblioteca Comunitária é um lugar que, não sei, que a pessoa tem na cabeça, que acha que a Biblioteca Comunitária é um lugar para receber em tudo da casa das pessoas, porque a pessoa manda um montão de revista velha, um montão de jornal antigo, caderno da quarta série do filho que já se formou na faculdade. Então, galera, quem quiser colaborar com qualquer Biblioteca Comunitária, não manda esses livros não, essas enciclopédias velhas não, manda um livrinho maneiro. Sabe aquele livro que é tão bom que você não quer nem emprestar? É desse livro que a gente precisa, se a gente está querendo fazer alguma coisa para formar leitores, para fortalecer a leitura, fortalecer a cultura, liberar espaço na nossa casa não é fortalecer a cultura, não é fortalecer a Biblioteca Comunitária. Então, fica só essa dica aí para o pessoal aí de casa que quando vê alguém falando ah, porque você é comunitária em tal lugar, vou mandar um livro, manda livro bom, manda aquele livro que você não gosta nem de prestar de tão bom que é. Se é bom para você, vai ser bom para a comunidade também. A gente tem que ocupar as prateleiras com coisas boas. Então, se você manda um montão de coisa que não é tão boa assim, de repente não é tão boa hoje. Então, se você puder fortalecer com aquele livro que você curte, aquele HQ, aquele romance, aquele livro de cabeceira, é esse livro que a gente quer. Porque se é bom para você, vai ser bom para a gente também. E você tem a ideia, né, de continuar expandindo a Biblioteca, né, de fazer realmente um espaço cultural, como você falou, aí na comunidade, com música, com cinema. Esse é o seu objetivo? Sim, claro. Aqui nessa região aqui, a gente não tem, por exemplo, Santa Cruz, essa região a gente não tem um teatro, a gente não tem nenhum cinema. Então, assim, o primeiro espaço cultural aqui em Antares, então, a gente não quer só que seja só a Biblioteca. A nossa ideia, por exemplo, hoje, a gente já tem uma mesa de pingue-pongue que a gente comprou, a gente tem uma foot-mesa que a gente comprou, a gente montou uma cesta de basquete com a ajuda do WG aqui do Cesarão, da favela vizinha. Então, a nossa ideia é arrumar iscas para as pessoas, assim, coisas para as pessoas fazerem aqui ao redor da biblioteca. Ah, vou jogar um foot-mesa, vou jogar um futebol, vou jogar um basquete. E aí, a pessoa que vem por causa do esporte acaba saindo daqui com o livro na mão. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra. A gente vai jogando isca para atrair e formar nove leitores. A gente conseguiu uma internet aqui que é uma e-file liberada aqui no entorno. Então, as pessoas vêm para fazer um trabalho escolar ali e tal, que não conseguem fazer em casa, pelo celular e tal, e acaba saindo daqui com o livro. Então, isso que a gente quer, o que a gente quer é isso, né? É centralizar as pessoas aqui, né? E, a partir daqui, as pessoas irem voltar para suas casas com livro, com informação, com mais... Algoçar a cultura da região, né? Então, o nosso objetivo é meio que esse. Essa pessoa que gosta de cantar vem para cá, sai daqui com uma música gravada e, enfim, vai fazer o... postar no canal dela, enfim, vai seguir. A nossa ideia é ampliar as histórias, né? Que as pessoas vêm para cá para contar as suas histórias não só através de livro, mas através de música, através de filme. Eu queria pedir para o Gessé e depois também, se o Rodrigo quiser, complementar para a gente encerrar, que vocês falassem um pouco para a gente, né? Sobre esse potencial transformador dos livros e da cultura. Gessé, realmente, os livros, você consegue enxergar nos livros um potencial de transformar vidas, principalmente das pessoas que mais precisam, assim, que são mais vulneráveis? Claro, a gente tem uma mania, o costume de olhar para a arte, olhar para a cultura como se fosse algo menor, né? Só que a cadeia produtiva da cultura, da arte no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, ela é muito grande, tem milhões e milhões de dinheiro que entra aí nesse universo. Você escreve o livro, você publica, você vende livro, aí você faz um filme, você joga em uma rede social, e aí tem a monetização. Então, a gente não vê só a cultura como aquela coisa, assim, por hobby, né? A gente vê também como aquecer o mercado de trabalho, como aquecer a economia do país. Então, a gente vê a cultura, a gente vê a arte como parte dessa engrenagem que faz o país virar, que faz a cidade virar. que faz o Estado virar. Então, se a gente olhasse para a cultura, para a arte com esses olhos, talvez a coisa funcionaria de uma outra maneira, né? Porque parece que você está montando alguma coisa relacionada à cultura, relacionada à arte, é como se fosse algo para você ficar pegando dinheiro do governo. Na verdade, a gente nem quer. Tanto que a gente, até hoje, a gente não tem nem dinheiro do governo nenhum, ninguém apoia a gente, a biblioteca vem se mantendo. Então, a gente vê a cultura, a arte, também como algo também de distribuição de renda, também, a partir de quando você vai fazer um filme, tem toda uma equipe ali que recebe e faz essa cadeia, enfim, girar, né? Esse movimento financeiro girar. Então, a gente não vê a arte só como coisa de que, ah, que legalzinho, está fazendo a arte. Não, a gente quer escrever livro, quer publicar nas grandes editoras, a gente quer ser vendido nas grandes livrarias, assim como o Jesse Andarillo está em todas as grandes livrarias, inclusive na Folha Seca aí, na livraria do meu amigo Rodrigo Aí. a gente quer que mais pessoas também que estejam em prateleiras de livrarias, estejam no catálogo de editoras, a gente quer ter filme e série na Netflix, enfim, então a gente vê a cultura e a arte também como forma das pessoas sobreviverem e terem o seu ganho do pão de dia a dia em cima disso. É isso, né, Rodrigo? O livro tem essa importância, eu lamento muito que os rumos políticos que foram tomados distanciaram tanto a gente de políticas como as que, com todos os problemas que a gente enfrentou, as políticas que existiam, porque é fundamental, junto com isso, que as pessoas também tenham casa, tenham trabalho, você só pode ter livros em casa se você tiver uma casa, então eu lamento muito que as coisas estejam desconectadas, eu vou sempre tentar fazer o meu papel dentro dessa minha, hoje a minha profissão, já há mais de 30 anos que eu estou envolvido com isso, eu só acho que a gente tem que também batalhar para outras iniciativas, porque aí sim a gente vai conseguir montar uma estrutura em que o livro realmente, a educação, seja preponderante, que não seja para poucos, que não seja privilégio de poucos, e infelizmente os rumos políticos do Brasil estão caminhando para o outro lado, mas eu acredito muito no livro, no poder transformador do livro, desde que ele esteja vinculado a essas outras fundamentais necessidades, e sem elas, infelizmente, a gente não sobrevive. É isso, gente, muito obrigada pela presença, a gente vai chegando ao fim do nosso programa de hoje, quero agradecer ao Rodrigo e ao Gessé pela presença, e por trazerem para a gente hoje um exemplo de luta, de resistência, e de sensibilidade. É bom lembrar que a educação e a cultura são sempre os melhores caminhos para uma sociedade menos desigual, e a leitura tem um papel essencial para a formação de crianças e jovens pelo país. Por isso, se você puder, colabore, doe para uma biblioteca comunitária, doe livros, ajude uma livraria, com certeza você vai estar deixando a sua contribuição para um mundo melhor. A gente fica por aqui, e você pode rever o nosso programa de hoje no site da TV Alerj, e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela audiência, e até a próxima. Tchau, tchau.